Segunda-feira, 20 de julho de 2015. Seja bem-vindo, a gente está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e olha só os assuntos desta edição. A redução do número de doações de sangue no hemopasso durante o inverno. Os últimos acontecimentos da política brasileira no quadro Fatos Políticos, apresentado pela jornalista Zumara Colucci. Um seminário para discutir em passo fundo a legislação de agrotóxicos. O Brasil é o maior consumidor desses produtos no mundo. Na edição de hoje nós vamos falar também dos riscos de proliferação do mosquito da dengue com esse excesso de chuva registrado nos últimos dias aqui na região. E ainda nós vamos falar sobre um estudo que aponta passo fundo como a oitava cidade gaúcha com o maior potencial para investimento imobiliário. No país o município está entre os 200. Continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. Música O hemocentro de passo fundo está com baixo estoque de sangue. O número de doações reduziu em 20% nos últimos dias. E assim como acontece no período de férias de verão, o inverno também influencia na redução das doações. A jornalista Afani Baruffi foi até o local e nos traz mais informações. Esse frio, as trocas de temperatura, também os problemas respiratórios, são alguns dos fatores que nesta época do ano influenciam na redução do número de doadores aqui no Hemopasso. Bem, eu estou com a Alexandra, ela que é justamente coordenadora do setor de captação de doadores. E Alexandra, houve uma redução de 20% no número de doadores. Isso quer dizer que de 70 que vocês recebiam, agora são 40 pessoas dia, é isso? Exatamente, né? Esse número, a gente já tem um estudo de vários anos, né? Nessa época do ano sempre cai as doações em torno de 20 a 30. Antigamente até 40% já registramos em anos anteriores, né? Em função da temperatura mesmo, né? O nosso clima propicia isso, as pessoas adoecem. E por isso o nosso apelo, então, às pessoas que estiverem em boas condições de saúde, que compareçam à instituição para fazer a doação. Para doar faz como, então? Bom, é muito simples. É rápido, é fácil, né? Tem que ter entre 16 e 60 anos para quem vai doar a primeira vez. É claro que o menor deve vir acompanhado do pai ou da mãe. Quem já é doador pode continuar doando até os 69 anos. Não pode estar gripado, tem que trazer um documento de identidade, né? Vira alimentado, né? Muitas pessoas chegam em jejum, daí não pode doar. Então é o contrário, tem que vir alimentado. Então o primeiro passo vai ser um cadastramento. Posterior a isso, ele vai passar pela verificação dos sinais vitais, ver peso, pressão, a temperatura, vai fazer o testezinho de anemia. Depois ele vai passar para a triagem clínica com nossos médicos, enfermeiros, né? Que vão fazer uma avaliação da saúde desse doador. O estoque de sangue, ele se mantém estável, no entanto, ele precisa justamente, então, de doadores regulares. Exatamente. A gente precisa manter uma média diária, né? Em torno de 50, 60 doadores, para fazer a produção de plaquetas, que é um hemocomponente que tem 5 dias de validade e é muito utilizado pelos nossos hospitais, né? Para os nossos pacientes. E as plaquetas se utiliza uma a cada 10 quilos do peso corporal de um paciente. Então uma pessoa adulta com 70, 80 quilos vai precisar de 8 unidades a cada 8 horas, a cada 12 horas. Então, às vezes, um paciente, num dia, vai precisar de 24 doadores. Alexandra, muito obrigada pelas informações. Um bom trabalho para você, obrigada mesmo. Bem, o Hemocentro, então, atende 139 municípios da região, por isso ele precisa da sua, da minha, da nossa colaboração. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fanny. O Hemocentro, em Passo Fundo, fica na 7 de setembro, em frente ao Parque da Gare. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das oito da manhã até uma e meia da tarde. Aos sábados, o atendimento é pela manhã, das sete até às onze horas. Informações e agendamentos pelo telefone 3311 5555. E nesses dias de inverno, também é importante o cuidado, a atenção aos sintomas de meningite. As meningites bacterianas são mais comuns no inverno e a meningite viral é mais comum no verão. Essa doença é transmitida pelas vias respiratórias e os principais sintomas são bem parecidos com os da gripe. São eles febre, dor de cabeça, mal-estar e dores no corpo. Aqui em Passo Fundo, uma criança de oito anos morreu neste final de semana vítima de uma meningite bacteriana. E o governo do estado prepara um pacote com aumento de impostos e de venda de estatais. Assunto para o quadro Fatos Políticos, apresentado toda segunda-feira aqui na UPF TV pela jornalista Zumara Colucci. O governador José Ivo Sartori está apostando no apoio que tem na Assembleia Legislativa e prepara um pacote de medidas que inclui aumento da alíquota do ICMS e a venda de estatais. Para vender estatais, o governo estuda a possibilidade de realizar um plebiscito na eleição municipal de 2016. Na semana passada, o governo conseguiu aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias que determina, entre outros pontos, o congelamento dos salários dos servidores. Esta foi a prova do Executivo para testar se a base de apoio está realmente unida em torno do projeto de governo que começa a ser desvendado aos poucos. As medidas não são novidades para os gaúchos. Nos últimos governos, foram vendidas estatais, utilizado o dinheiro do Caixa Único e teve até aumento do ICMS. Resta saber se a aplicação do mesmo remédio fará efeito no paciente. Por aqui, o Corede da Produção prepara a primeira audiência pública para realizar a consulta popular. Será amanhã na Faculdade de Direito da UPF, a partir das duas horas da tarde. Consulta que neste ano está cheia de novidades. Será realizada em tempo recorde de 15 dias, os recursos disponibilizados foram reduzidos e as secretarias a serem priorizadas são educação e saúde. A segurança pública, que em outros anos sempre levou a maior fatia, por mérito de mobilização, não está incluída. Obrigada, Zulmar. Até a próxima segunda. E a lista dos aprovados no vestibular complementar da UPF já está no site vestibular.upf.br. A classificação foi feita conforme a nota do Enem. Os selecionados vão ingressar nos cursos de graduação oferecidos agora, nesse segundo semestre. A matrícula deve ser feita hoje na Central de Atendimento ao Aluno, aqui no Campus 1. Outras informações têm o 33, 16, 7 mil. Depois do intervalo, os riscos de proliferação do mosquito da dengue, com esse excesso de chuva dos últimos dias. E ainda o estudo que aponta passo fundo como a oitava cidade gaúcha, com maior potencial para o investimento imobiliário no país. A gente mostra depois do intervalo.